Olá, começa agora o seu programa de boas notícias. Seja bem-vindo, tudo bem, Leite? Tudo bom, Suzane? A gente te mostra agora as ações que os Adventistas têm realizado no Brasil e no mundo. Então vamos aos destaques de hoje. Adventistas ajudam vítimas do desabamento de um prédio em São Paulo. Caravana Novo Tempo visita a cidade de Juiz de Fora. E vamos te mostrar qual será o destaque da revista Adventista de Maio. Muito legal, o programa de hoje está recheado de novidades, né Leite? Está muito bom, Suzane. Então você aí de casa, não saia de onde você está. Por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está no ar. Na madrugada da última terça-feira, um prédio desabou no centro de São Paulo em decorrência de um incêndio. Além das vítimas fatais, a tragédia deixou muitas famílias desabrigadas. E após perder praticamente tudo, essas pessoas têm recebido ajuda do poder público e também de voluntários, inclusive de Adventistas. É o que você confere na matéria a seguir. Não se sabe ainda o número de vítimas fatais do desabamento de um prédio no Largo do Paissandu, em São Paulo. Após o incêndio, a solidariedade para as 150 famílias desalojadas veio de várias pessoas, incluindo de Adventistas. Vamos para cá, inclusive ficamos aqui quase a noite toda, auxiliando principalmente a ajudar o pessoal a ir para os abrigos. Agora o grupo de Adventistas também auxilia tanto na triagem de doações, quanto na entrega de refeições para quem permanece no local. A pilha de entulho ali atrás deixa bem evidente que tipo de trabalho ainda precisa ser feito por aqui. Mas além da ajuda com bens materiais, as vítimas da tragédia também precisam de apoio emocional. Existem duas doações que custam muito, que é empatia e tempo. E muitas vezes quem passa por aqui doando tem boa intenção, mas ele quer deixar a doação e ir embora. Às vezes essas pessoas precisam de atenção. Muitos de nós poderíamos estar aqui com o Engels, apoiando o Engels nesse momento, dizendo o seguinte, eu estou aqui para passar com você esse momento difícil da sua vida. Foi uma experiência onde eu pude sentar do lado de alguém que estava ali, sem rumo, sem saber para onde ia. E eu pude simplesmente olhar e falar, eu entendo, eu te respeito nas suas decisões, eu sei que é difícil, vai ser um recomeço, mas tudo bem, eu posso segurar na sua mão, a gente está aqui para isso. Esse era o, acho que o acolhimento mais possível que a gente podia dar naquele momento. E foi uma experiência única de aprendizado de humanidade mesmo. Realmente, quando as pessoas têm que enfrentar momentos difíceis como esse, é importante receber ajuda e apoio emocional também. Leite, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, porque foi dada a largada, né, para a temporada 2018 de Caravanas Novo Tempo, Brasil afora. Pois é, e o primeiro destino dos cantores e apresentadores da Novo Tempo, em 2018, foi, sabe qual cidade? Qual? Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu fui acompanhar tudo de pertinho, viu, Suzane? Mostro para você agora. A primeira Caravana Novo Tempo de 2018 foi também a primeira vez que a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, recebeu os apresentadores e cantores da Novo Tempo. Mais de 3.500 pessoas vieram participar dessa celebração. Então, quando a caravana vem, é uma forma de apresentar a igreja às pessoas que não conhecem ainda. Então, eu acredito que a caravana aqui, ela abre portas para a Igreja Adventista, para a mensagem em Juiz de Fora. E por falar em primeiras vezes, essa caravana foi também a primeira vez que um dos apresentadores da emissora participou desse tipo de evento que percorre o Brasil há alguns anos. Quando a gente está lá na Novo Tempo, a gente vê isso de uma forma bem pálida, né, a resposta das pessoas. Mas quando a gente está aqui e vê o apelo final, as músicas sendo cantadas pelas pessoas, e elas tomando decisão, realmente isso mexe com a gente, mexe com o nosso coração. Para mim, é um prazer e um privilégio estar aqui. Além disso, a caravana Novo Tempo em Juiz de Fora, foi também a primeira vez que o apresentador do programa Saldo Extra e diretor-geral da Novo Tempo, pôde participar desse evento na sua cidade natal. Há 37 anos, eu conheci a palavra de Deus. E vir aqui, com a equipe da Novo Tempo, dar um abraço em cada um deles é uma emoção muito grande. Essa foi a primeira de muitas caravanas Novo Tempo em 2018. Logo, logo, a gente chega aí na sua cidade. Realmente, esse tempo que nós passamos nas caravanas aí mais perto de vocês é muito especial. Um grande abraço para o pessoal aí de Juiz de Fora. Olha só, Leite, você está chegando aqui e eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta muito importante, inclusive. E para ser sincero, hein? Tá. Quanto tempo você conseguiria ficar sem ter acesso à tecnologia como computadores, tablets, principalmente o seu celular? Olha, num cenário ideal eu poderia ficar sem a vida inteira, porque eu ia ficar tranquilo lá, imagina, num cantinho bem sossegado e tal, mas com o ritmo de trabalho, as coisas que a gente tem que fazer. Só por conta do trabalho? Só por conta do trabalho e das relações sociais aí, mas eu ficaria tranquilo. Ficaria? Ficaria. Olha, esse desafio foi encarado por alunos do primeiro ano do ensino fundamental do IAP. Quanto tempo você conseguiria ficar sem ter acesso à tecnologia? Se para você já seria algo muito difícil, imagina para o Carlos, que nasceu na era digital. Eu nunca ia aguentar ficar nunca, nunca sem celular. Nunca é muito tempo. Mas o aluno e seus coleguinhas do primeiro ano, aqui do Instituto Adventista Paranaense, aceitaram o desafio de diminuir o acesso à TV, jogos e celular. Durante esse bimestre nós tivemos alguns desafios. Entre eles, foi ficar um tempo sem usar o celular em casa. Então, assim, nós usamos o tempo sem usar o celular fazendo outras coisas. Então, eles passaram durante uma semana, uma hora sem celular. Esta geração lida constantemente com o tédio, impulsionado pelo impacto televisivo ou pelo movimento repetitivo dos jogos. Não é que eles não saibam o que fazer com o tempo livre. É que assistir a um desenho parece tão mais atrativo. A gente fica só naquela televisão, aí a gente fica escolhendo um canal. Eu assisto quase todo dia a TV, às vezes eu jogo um pouquinho no celular, meia hora. Hoje eu fiquei sem assistir para a TV, porque hoje eu não achei o controle. Já deu para perceber que esse desafio não foi fácil de aderir. Imagine a dificuldade da Nina, que ficou uma semana sem postar seus vídeos no canal do YouTube. Ah, eu achei que era um pouquinho difícil, mas quando eu cheguei em casa foi fácil. Eu peguei uns brinquedos e daí eu fiquei brincando. O desafio de passar menos tempo com os aparelhos eletrônicos trouxe vantagens para a rotina escolar. No entanto, os maiores benefícios foram vistos em casa, no contato com a família. E foi muito bom porque a gente teve mais tempo para conversar, para brincar, jogos de mesa. Ela dormiu mais cedo, dormiu melhor e a gente pôde conversar mais. Nós sabemos que nós estamos lidando com crianças que são nativas digitais. E não há problema nenhum nisso. A gente quer aproveitar isso também dentro da escola. Mas elas precisam lidar, aprender a lidar com a tecnologia de forma equilibrada. E projetos como esse dão essa perspectiva. Delas abrirem mão da tecnologia e descobrirem outras formas de aprender. Em 2018, os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados federais. E um projeto inédito no Tribunal Regional Eleitoral com o Centro Universitário Adventista de São Paulo facilitou a retirada do título eleitoral no interior paulista. Foi uma verdadeira correria contra o tempo. Sabendo da importância do título eleitoral, dona Francisca levou o Renan de 17 anos para tirar a primeira via do documento eleitoral. A gente deve e tem que votar, né? Eu acho que o voto é importante para a gente, né? Joyce é natural do Mato Grosso, mas estuda em São Paulo. Sabendo da parceria do Unaspe com o Tribunal Regional Eleitoral, não perdeu tempo e garantiu a oportunidade de votar nas próximas eleições. É importante a gente participar, né? Da democracia do país, votar. Além da Joyce e do Renan, outros 3.648 eleitores foram beneficiados pelo projeto Biometria Itinerante, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e aplicado aqui no Unaspe Campos Engenheiro Coelho. O projeto foi tão bem sucedido que novas edições já foram marcadas. O Tribunal Eleitoral de São Paulo, depois de uma tremenda avaliação, verificou que os resultados foram muito acima do calculado. A parceria com o TRE, a partir de 2019, passa a fazer parte do calendário oficial, atendendo não só o município de Engenheiro Coelho, mas como todos os municípios da Grande Campinas. A vocação de uma universidade é preparar cientificamente os seus alunos para o exercício da sua cidadania e serem bons profissionais na área da sua escolha, como também estar inserido dentro da comunidade no contexto onde ela está fixada. O Unaspe, ao trazer o cartório eleitoral para cá, ele serviu tanto a instituição educacional quanto a comunidade à nossa volta. São mais de 3.600 pessoas que estarão aptas a exercer o seu direito de voto no final deste ano, onde nós esperamos que todos façam com bastante qualidade, com muita responsabilidade, ao escolher os nossos novos governantes para os próximos 4, 5 anos no nosso país. Histórias de mudança de vida podem ser agentes motivadores para quem precisa tomar uma grande decisão. Um congresso feito para jovens em Recife reuniu cerca de 4 mil pessoas. Algumas dessas histórias de transformação causaram ali um grande impacto na vida dos participantes. Pois é, e agora você vai conhecer uma delas, Jane, a traficante que guardava o sábado. Aos 14 anos de idade eu engravidei do meu filho mais velho, sem dinheiro, sem trabalho. Então chegou um amigo meu e perguntou para mim se eu queria vender a maconha, né? Então eu peguei aquele lucro meu, fui numa loja e eu vi essa Bíblia. Eu vi que na Bíblia o sábado tinha que ser guardado. E aí eu comecei a guardar o sábado do meu jeito. Aí eles dizem, mas negando, eu digo, olha, o primeiro que chegar na minha porta para comprar maconha no dia de sábado eu vou meter bala. Por conta do tráfico, Jane foi presa. E quando saiu da cadeia pela segunda vez, conheceu Isabel, uma ex-adventista que ofereceu um estudo bíblico à sua nova vizinha. O incrível que eu acho é que essa pessoa, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. E ela chegava na minha casa, ela colocava o CD do pastor Luiz Gonçalves lá na televisão. Finalmente, Jane aprendeu a forma certa de obedecer a Deus. Jane e Isabel foram batizadas no mesmo dia. Esse é o meu maior sonho, é ir para o céu, é abraçar a Jesus e ver toda a minha família, meus amigos, ver todo mundo lá. Aqui em uma das maiores casas de show da América Latina, mais de 4 mil pessoas se emocionaram a conhecer essa e outras histórias extraordinárias. O Congresso Jovem e Extraordinário aconteceu em Recife e reuniu pessoas de diversas cidades e estados vizinhos. Todas essas pessoas vieram participar de um grande evento, encontrar gente bonita, música ao vivo, pregações especiais. Mas para a maioria deles, o que mais importava era viver uma experiência real com Deus. Um evento como esse faz com que o jovem entenda que ele tem um Deus extraordinário, por isso ele não pode ter uma vida comum. Eles não chegaram aqui para receber o milagre, eles vieram para cá, para sair daqui, para ser o milagre. A interação com os convidados foi constante. A todo momento, ouvintes, cantores e palestrantes conectados com Deus criavam uma atmosfera de louvor e adoração. Bem, eu não tenho muito contato com a igreja ou com a religião. Então, eu vim com a mente aberta para absorver toda a experiência, né? Eu me senti realmente abraçado com todo o evento, né? As histórias contadas nesse dia foram tão impactantes que outras novas histórias começaram a ser escritas. Bom, e agora a gente vai para o intervalo e na volta tem outras notícias, Leite? É isso mesmo, não saia daí porque a gente volta já. E aí E aí E aí Obrigado.